Boa noite, pessoal! Hoje estamos com uma sala cheia aqui, bastante gente, isso é bom. Tô ali, não passamos perfume não, mas somos mais bonitos mesmo, tá? No comentário, hein? O nosso assunto hoje é sobre certificações. É isso aí. Eu falei um pouco sobre certificações no webinário Salesforce para iniciantes, então hoje eu quero dar uma pegada, a gente vai dar uma pegada um pouco complementar até daquela que a gente falou no webinário. E eu trouxe um convidado especial que é o Guilherme para a gente debater esse assunto. Então para quem não conhece o Guilherme, por favor se apresente, Gui. Tá bom. E aí, galera? Espero que todo mundo esteja bem. Meu nome é Guilherme, sou consultor Salesforce há três anos, aproximadamente. Sou proprietário de um canal, se inscrevam, curtam, compartilham. Quem me segue nas redes sociais vê que é um canal bem ativo, que chama Canal Salesforce Brasil. Acho que é o único canal brasileiro de Salesforce no YouTube. Então, estou tentando fazer um trabalho bem legal aí para ajudar a galera. Em parceria também com o Fernando, galera aí do Salesforce.cloud. E é isso, quero passar um pouquinho do conhecimento aí que a gente adquiriu ao longo do tempo a respeito de certificação. Então, o nosso primeiro assunto é o que é uma certificação, né? Como você definiria aí o que é uma certificação? Acho que a principal palavra para definir certificação é o reconhecimento. Na verdade, é uma forma da Salesforce atestar o conhecimento que você tem em cima da plataforma através de perguntas e respostas. Então, a Salesforce dá casos de uso para você e você, dentro de determinado teste, geralmente são 60 questões. E aí, depende da prova, você tem um percentual que você tem que acertar. Cada prova tem um peso e uma medida, até mesmo pela questão de complexidade. Eu nasci na segunda passada, né? Eu falei da prova beta, que eram 150 questões, né? Então, como é uma... Não é fácil, não. Não é fácil, é completamente diferente. A 60 já é cansativa. É. Até fazendo aqui um adendo do vídeo que você postou, você postou um vídeo falando sobre certificações, né? E o exemplo que você dá da certificação, do certificado, né? É aquele curso de datrografia que as nossas mães faziam lá atrás e ganhava aquele diplominha, né? Então... E aquele diplominha vale ouro, na verdade, quando eu tirei a primeira, eu queria imprimir para colocar num padrinho. Eu falei, não, é muito... Estou ficando muito perto. Eu vi uma pessoa... Eu vi no LinkedIn, existe uma pessoa que imprimiu mesmo, grande, assim, bem... É mesmo? E segurou, assim, bateu uma foto. Achei mó bacana, né, cara? Eu falei, na minha próxima, eu vou fazer isso. Quem sabe quando a gente chegar nas 25, Fer, a gente não enche a parede, assim, aí já é um homem de respeito, né? Certo. É, e o segundo assunto é, por que certificação? Cara, acho que quando a gente fala de um porquê, a gente tem que se perguntar um porquê para sigo mesmo, né? Então... É, cada um vai ter seu propósito diferente aí. Justamente. Então, eu começo num porquê de carreira, até, então, entra num viés do que você quer ser com o Salesforce. E a partir do momento em que você se descobre o que você quer ser, eu enxergo que há determinadas fases da sua carreira. Então, não tem um time certo para você tirar a certificação. Eu conheço gente que, antes de começar a trabalhar, tirou. Ou depois que começou a tirar, trabalhou. Eu sou um exemplo disso. Eu trabalho há quase três anos com o Salesforce e vim focar em certificação esse ano. Porque os meus propósitos eram outros. Era crescer, amadurecer na ferramenta, amadurecer com projetos. Mas a certificação, querendo ou não, ela é muito importante para que você consiga ter visibilidade de maneira geral no mercado. E é um título internacional. Então, se eu sei Salesforce aqui no Brasil, comprova que eu sei Salesforce na Europa, na América, em qualquer lugar do mundo que eu esteja. E não quer dizer que, porque eu sou um profissional também, certificado em Salesforce, que eu sei Salesforce. Mas a gente vai comentar disso depois. Então, assim, tem várias vertentes. Acho que você tem que se identificar com o seu momento real de carreira. Mas, a partir do momento que você se identifica e você se sente preparado, acho que é parte do momento. É você se certificar, mostrar para todo mundo. Mostrar para si mesmo que é, opa, eu sou capaz, tem um documento aqui que me atesta. E aí, as outras coisas, vivência de projetos e tudo mais, é o que vai contar realmente no seu dia a dia. Eu gosto de separar entre o porquê, melhores salários. Isso, inevitavelmente, se você trabalha numa empresa com vários profissionais, quando você começa a se destacar com certificações, naturalmente você tende a conseguir salários maiores. Até mesmo receber mais propostas, propostas melhores de trabalho. E até uma coisa que eu faço nesse critério que você está dizendo é que, hoje, em qualquer processo de seleção, o pessoal já pergunta, você tem quantas certificações? Não pergunta se você tem, pergunta quantas você tem. Acaba sendo uma coisa trivial, que as empresas olham muito e ajudam na hora de vender o jabá para o cliente. Quando a gente olha para o mercado brasileiro, acho que a certificação ainda está até bem cru. Acompanhando o mercado lá fora, LinkedIn, encontros que eu vou lá fora, a quantidade de... a exigência por certificação é muito maior do que aqui dentro, no Brasil. Então, em tese, está num bom momento que você consegue entrar no mercado sem ter uma certificação, mas lá fora, Estados Unidos, Europa... O estagiário já tem cinco, né? É. Se você não tem certificação, cara, você está completamente para trás, entendeu? Se você vai fazer uma entrevista para uma empresa de fora e os caras perguntam quantas certificações você tem, e falam que não tem nenhuma, com certeza você já é uma carta fora do baralho. Às vezes o cara nem te chama para conversar. Já começa o filtro ali dentro do LinkedIn, que lá fora é totalmente utilizado. Certamente o cara vai procurar. Então, uma dica aí, quem tem certificação, deixa bem visível que... E, óbvio, se você tiver interesse em ser contratado por uma empresa de fora, deixa bem visível que, provavelmente, isso é uma coisa que vai te ajudar também. Sem dúvida. Pessoal, só dando um adendo aqui, o Arthur, meu companheiro de várias lives aí, ele está acompanhando o chat e separando quem tiver dúvida, então pode mandar no chat aí que o Arthur vai separar e colocar para mim aqui na tela o computador para poder ver e, em dado momento, a gente responder as dúvidas, tá? Eu gosto de todo mundo interagir, né? É, manda dúvida aí, encha aí a timeline de dúvida aí que a gente vai tentar responder todas elas. É isso aí. Bom, próximo passo. Quais são as principais certificações, né? Então, vamos lá. Quando a gente fala de entender o porquê, voltando um pouquinho naquilo que eu acabei colocando, a gente acaba entendendo o que você quer ser com seu esforço. E aí, é óbvio, para cada profissão não existe, a Salesforce não delimita por tipo de profissional uma certificação em específico, mas é óbvio que cada certificação tem um peso diferente para determinada funcionalidade e um viés de carreira também diferente. Então, eu separo primeiro em certificações para administradores apenas do sistema, consultores, Salesforce e desenvolvedores. São os três tipos de profissionais aí requeridos por qualquer empresa, seja de consultoria ou até mesmo cliente, né? Existem outras vertentes, né? Mas eu acho que assim, para a gente tentar só dar uma base aqui, vamos pegar essas três, né? A gente delimitou, mas tem N tipos de profissão. No Trailhead tem bem escrito lá quais são os PEPs possíveis de carreira, mas a gente utilizou esses três. Então, vamos falar primeiro da administrador, né? Salesforce tem algumas certificações de administrador que são, eu enxergo que meio complemento, não sei se você concorda, foi complemento uma da outra, uma é mais profunda, outra não, mas a gente começa com o administrador básico, depois a gente vai para o administrador avançado e app builder, eu acho que são essas três para que se você quer ser simplesmente, não que é muito simples ser um administrador, mas tem esse tipo de profissional também, então, se você quiser ser um administrador, acho que é admin básico, admin advance de app builder são as três, tá? É, um da app builder, eu até falei no webinário, né? Seu sorte para nesse antes, para mim a app builder é a certificação que todo mundo deveria ter, independente da área de Salesforce que a pessoa atua ali, app builder é a que todo mundo deveria ter, porque ela é que vai dar base para o administrador falar, isso aqui tem que ser codificado, e vai dar base para o developer falar, isso aqui dá para ser feito com point and click, e não sai criando trigger que faz código desnecessário, coisa que dá para você resolver de simples forma, de forma bem simples dentro da plataforma, né? Ele vai conhecer o básico da ferramenta e quais são as possibilidades máximas de obtenção daquele determinado recurso, é fundamental. Até conversando com o diretor de arquitetura aqui da Salesforce no Brasil, e tem um comentário no canal também que um rapaz fala, agora eu dei valor na minha certificação de app builder, porque ninguém dá valor para a coitadinha, mas é uma das mais importantes, na verdade. Então é fundamental que esse tipo de profissional tenha, porque acho que complementa tudo o out of the box, que a gente chama da ferramenta, né? E dando sequência no que a gente estava falando, depois que a gente... A gente falou de admin, né? Então a gente tem a de consultor. Justamente, a de consultor. Eu voltaria também para um ciclo de que começa tudo com a administração da plataforma, vai para app builder, que é um complemento, e a gente está falando da dúvida de vendas, então é importante você ter a certificação de Sales Cloud, que vai ser o complemento para você entender quais são todos os processos dentro da ferramenta, vai te dar vários casos de uso sobre processos. A de Service Cloud, que é a novidade de atendimento da Salesforce, e também a de Community, que engloba toda a parte de CRM, atendimento, e para você externalizar esse tipo de funcionalidade. Então eu enxergo que são essas cinco certificações, tá? É, só lembrando que assim, elas não são limitadas a essas, né? Tem várias outras, mas... Eu sou um exemplo disso, eu sou consultor, mas eu estou estudando para de developer agora. Precisaria? Não precisaria, mas é porque eu gosto, tem esse objetivo, então... Sim. É isso daí. É, mas eu digo também, é de field service, né? Você tem... Com certeza, que é a extensão do... Então, mesmo dentro do universo de administrador consultor, você tem mais certificações, além das que a gente está citando aqui. É, com certeza, tem várias... Na verdade, eu não sei dizer o número, você sabe, acho que está em 26, sem contar as metas, contando as oficiais. De cabeça, não vou saber não, mas é bastante. É, eu acompanhava esse número, eu parei de acompanhar, porque tem muita coisa. Saiu de Einstein, saiu de Heroku, saiu de um monte de coisa. É, recente, tem Einstein, tem Heroku, né? Tem a non-profit também, recente. É, justamente, essa daí. E, por fim, falada de desenvolvedor, né? Quem quer seguir uma trilha de desenvolvedor, é um debate que eu estava até tendo com o Fer antes, que a gente chegou no consenso que a gente não precisa ter de admin para você tirar de dev. Então, eu indico aí cinco certificações para desenvolvedor, mas a primeira é a developer one, que vai te dar todo o conceito de desenvolvimento da ferramenta, quais são as funcionalidades e tudo mais. E depois você pode complementar com admin. Então, mudou só um pouquinho. Eu acho também que vai depender muito do... de como ele chegou até aqui, né? Se a pessoa vem de Java, .NET, e chegou no mundo do Salesforce e acabou mais vendo back-end, um pouco de front-end, parou para fazer pouco relatório, pouca customização dentro da plataforma, eu acho que ele vai conseguir tirar dev 1 sem muita dor de cabeça. Agora, se ele já veio de administração, já consegue criar campo, já consegue fazer um relatório, criar campos customizados, criar objetos, aí pode ser que inverter nesse papel seja melhor. Ele partindo primeiro para a de admin e depois complementando com a de dev. Então, vai depender muito do caminho que ele trilhou para chegar até onde ele está hoje. Óbvio que o ideal é ter as duas. Eu mesmo ainda não tenho a minha de admin, pretendo tirar, já agendei a minha de admin. Que isso, que isso, não fala isso não. Eu tenho a de dev 1, a de app builder, e estou aguardando o resultado da dev 2, que só sai lá para agosto. Eu já tenho certeza que você passou, velho. Espero, cara, espero. Depois do mapa 4. Então, eu já tenho a de admin agendada, e tenho a de sharing visibility, que é uma específica para arquitetura, que está agendada também. Então, até o final de setembro, eu tenho mais duas certificações para fazer aí. Dá-lhes tudo. Tem que cuidar-lhes tudo, é isso aí. E para a gente finalizar essa questão de desenvolvedor, então, é a developer 1, administrador, tá? App Builder, developer 2, que é realmente que vai fundamentar todos os conceitos. O Fer sabe do que eu estou falando aí, qual que é o nível de desafio do developer 2. Tem que ter Super Bad, do Trailhead, tem que ter uma inúmeria. É, é bem puxada. É, é... Amanhã? Hoje. Hoje, agora às 10 horas, sai o podcast e sai no YouTube do SoForce.cloud, a reprise da semana passada, que eu falei da prova Dev 2. Então, deu uma abordagem geral do que caiu nessa prova, para quem quiser saber um pouco mais da prova Dev 2. Vou compartilhar com a galera que deve, amigo meu, que está procurando para tirar, mas também não tem muito conteúdo na internet. Principalmente falando porque é refresco, né? Sim. A prova foi reformulada agora. E uma outra que você falou foi a de Heroku também, né? Heroku, ela é bem nova, ela saiu de beta esse pouco tempo atrás, e não está fácil, viu? Eu conheço pessoas que já trabalharam um bom tempo com Heroku, e na hora de fazer a prova beta, não conseguiu passar. Então, tem que estudar. É porque a prova fundamentaliza muito conceito também, né? Então, conceito de aplicação de maneira geral. E, às vezes, você está acostumado a seguir só aquilo dentro do seu projeto, da sua rotina, você consegue ter uma visão só de negócio, e fica muito mais restrito. É, ele falou que ele não se preparou, ele recebeu o convite para fazer a prova, se aplicou para o convite, e falou, ah, eu já me mexo com o Heroku, vou ver o que vai dar. E foi lá, e fez a prova, e bombou. Entendi. Quem nunca, né? Cara, eu me preparei muito para a prova de dev 2, porque eu não queria perder um voucher de 200 dólares, cara. Ah, é 200 dólares a 4. É, é porque ele mora nos Estados Unidos, então, para ele, 200 dólares não é tanto quanto é 200 dólares para mim, né? Entendi. Então, tem essa diferença. Então, falando de aproveitando o gancho... Pode falar, pode falar. Não, é só recapitular, então, developer, developer 1, admin basic, app builder, developer 2 e Heroku, tá? E aí, puxa o gancho aí, Fernando. Bom, só aproveitando, então, a gente falou um pouco de valores, né? Para essas provas básicas, admin, admin advanced, app builder, sales, service, communities, dev1, dev2, Heroku, essas são as que a gente chama de base, né? De básica também, teoricamente. E elas custam 200 dólares. O preço de entrada delas são 200 dólares. Quando você vai para o nível de arquitetura, que tem a T-Air visibility, data manager, são provas de 400 dólares. Então, eu já fico um pouco mais puxado aí. Se você tiver problema no coração, nem esperem reprovar, né? É. Aí, vai depender um pouco da empresa que você trabalha. Tem empresas que acabam incentivando os profissionais a tirarem. Quem trabalha em consultoria, a consultoria incentiva muito. Eu, praticamente, paguei todas as minhas provas. Então, eu ganhei duas betas. A beta do dev1 e a beta do dev2. Então, é isso. Eu ganhei, teoricamente, ganhei 400 dólares. Para a prova que eu agendei já de mim, o que eu fiz? Eu peguei um voucher do Salesforce Certification Days, que esperava ontem. Inclusive, ontem eu registrei para a prova. Então, eu ganhei 70 dólares de desconto. E a de Share Invisibility, eu ganhei lá no TrueHead DX, eu ganhei um cupom de 100 dólares de desconto. Então, ao invés de sair por 400, ela saiu por 300. Então, vira e mexe. A Salesforce faz essas meio que campanhas, assim, para incentivar você a fazer certificação. Tem até uma campanha que está rolando agora, da Certification Days. Eu já tenho um post no blog sobre isso, falando da Certification Days. Eu vou dar uma atualizada lá com os links. E na Certification Days, eles te dão um cupom de desconto de 70 dólares. Então, para quem está pensando em tirar, é uma boa. Até puxando o gancho, entra na questão de como se preparar para a certificação. Certification Days é uma ótima maneira para você se preparar. Porque a Salesforce, ela te dá o guia da certificação, quais são os tópicos que vai cair. E você vai ter um especialista da Salesforce, falando de item a item, explicando de maneira visual, através de um PPT, o porquê de usar determinada feature, o porquê de não usar, o que cai e não cai. Então, é um webinar de 3, 4 horas, dependendo da certificação, mas que vai ser de grande valia para você tirar dúvida, porque você pode mandar comentários lá para tirar dúvida, e ainda você conseguir explanar todos os pontos se você tem dificuldade de montar uma agenda de estudos. É muito bom. É, assim, um ponto importante para quem está pensando em tirar a certificação é a questão do idioma, né? Hoje em dia, a gente não tem mais nenhuma prova em português. Então, todas as certificações, elas são em inglês. Então, para quem tem dificuldade com o inglês, vai ter que dar uma melhoradinha, forçar um pouco a estudar mais e ler mais, porque as provas... Porque não deve ser que depois disso, sobre isso. É, então, porque as provas são em inglês, então, você vai ter que saber, pelo menos, conseguir, conseguir, pelo menos, ler e escrever em inglês ali, né? Escrever não, porque vai ser múltipla escolha, né? Eu acho que a interpretação é o fundamental, porque... Ler a interpretação, porque, às vezes, tem algumas pegadinhas, umas negações escondidas na questão. Se você não lê atentamente, você pode acabar bombando por pouco, né? Sertezão. Pode falar. A questão do idioma, só complementando, quem está com certificação agendada aí e tem dificuldade no inglês, abre um caso no Trio Head falando que você não é falante da língua inglesa, nativamente. Eles vão te dar 30 minutos adicionais aí para você fazer a prova. Uma dicasinha, tá? Boa. Não sabia dessa, não. Para aquelas provas que são extensas, que, às vezes, você tem facilidade de inglês, mas, puta, a prova cai em questão desse tamanho. Sales e service, por exemplo. E aí, cara, te ajuda qualquer tempo a mais para você fazer com calma, sereno e ajuda demais. Bom, estou tentando olhando aqui as perguntas, mas a maioria das perguntas, a Isabelle perguntou a questão do webinar para iniciantes, onde está disponível. É só você acessar o blog do Soforce, que vai ter uma seção webinários, e dentro desse webinário, você vai ver que tem dois webinários passados, que estão lá disponíveis 100% na íntegra, e aproveito, então, para fazer o gancho já, fazer o convite para um novo webinário. A gente está fazendo uma semana, a gente vai fazer, na realidade, começa dia 10, uma sessão de nove webinários, e esses webinários vão ser focados em certificação de administrador. Então, vai ser um curso na prática, sem muito PPT e mais hands-on mesmo, botar a mão na massa e fazer, pegar uma org do zero e fazer a configuração dela do zero, até entregar para um usuário. Então, a nossa ideia é fazer um caso de uso, a gente escreveu um caso de uso em uma empresa fictícia, e contando essa historinha, a gente vai fazer toda essa configuração e passar por todos os itens que é exigido em uma prova de certificação. Então, além de ele servir como base para um curso que a gente está montando, ele vai servir também para você já se preparar para a certificação. Então, quem ainda não se inscreveu, sugiro eu entrar no soulforce.cloud.webinários e lá dentro, o primeiro banner é para você se inscrever para esse webinário, tá? Vão ser nove webinários, lá tem toda a agenda dos dias e você consegue se registrar para o primeiro. Só preciso se registrar uma vez para você ter acesso a todos os webinários. E aproveita, galera, mesmo eu já sou certificado, por exemplo, de admin, mas eu vou assistir porque às vezes tem um modo diferente do Fernando explicar que eu tinha um ponto de vista diferente e pode me agregar no dia a dia. Então, não é só para quem está começando, não é só para quem já está trabalhando na área e não tem certificação, é para todo mundo. Então, conteúdo de graça, de qualidade, não se acha todo dia. Então, se fosse você, eu já ia lá se inscrever depois da live, né? A Lini falou aqui, a Minas, explica, ou tentem ajudar quem está com dificuldade para tirar de admin. A prova de admin, a Salesforce considera que ela é o básico para todas, tá? Para todos os profissionais. Então, por isso até ela é uma prova que dificilmente a Salesforce dá voucher porque ela entende que isso é o mínimo que você precisa ter. Mas ela é a única que tem uma particularidade um pouco diferente. Você tem um simulado dela. Então, ela tem uma provinha que custa 20 dólares e você consegue fazer ela online e ela é como se fosse um simulado da prova. Você pode fazer retake dela várias vezes, não é igual às outras, né? Que você tem que pagar uma fortuna pelo retake. e ela se dá uma boa base de como será a prova real, tá? Então, quem está pensando e está com dificuldade, eu sugiro fazer essa provinha de 20 dólares. E para ali, que pôs a dúvida, o Certification Days também é importante. Sim. Acho que casa as duas coisas perfeitas nessa situação. E o nosso curso que vai abordar tudo isso daí também. Opções aqui não faltam, Aline. Mais perguntas? Alguns desses podem fazer tirar a certificação? Algum? Ah, algum teste podendo fazer essa certificação? Sim, tem esse que eu te falei. É oficial da Salesforce. Você entra lá no Web Assessor e você consegue comprar esse teste pré-teste, vamos dizer assim, né? E você vai conseguir fazer esse simulado para ver como é que está o seu nível e tudo mais. O simulado é só online, Fê? Ele é só online, ele não tem um site. você pode fazer consultando, não tem as mesmas restrições que tem a certificação normal quando você faz no seu computador, né? Quando você faz no seu computador você tem que ter duas câmeras, ele checa o ambiente, faz reconhecimento facial, isso tudo não existe nesse simulado, tá? Ele é bem mais tranquilo de fazer. Legal. Ah... O que mais? O aforce.com tem aqui com o aforce.com e eles têm alguns testes disponíveis. eu acho que ela quis dizer Focus on Force, eu acho, né? É, tem a Focus on Force, a Focus on Force ela tem bastante material para treinamento e... Não é curso em vídeo, é só material. É, só material, texto e simulados de prova que não são dumps, tá? São simulados que eles criam, mas também ajuda bastante nas certificações, mas é pago. Eu sigo por lá as minhas. Eu também sigo as minhas por lá, mas você vai ter que fazer um investimento aí também de 20, 25 dólares dependendo da prova que você vai fazer. O que mais aqui? O Alif perguntou quais meses para certificação, esse que eu já falei. Arthur, você consegue colocar o link para a gente aqui no chat? Isabelle pediu para eu compartilhar como vai ser de arquitetura, pode deixar assim que eu finalizar, vai ter uma live só falando disso. mais bastante gente aqui entrando. Lembrando, temos também release para ficar. A gente já tem sim, as releases. As certificações elas mudam e você tem que não refazer, você tem uma provinha que ela é feita como se fosse um módulo do TrueHead, então você renova a sua certificação hoje dentro do TrueHead. Antigamente, você entrava no WebAcessor e fazia como se fosse um simulado lá dentro com algumas questões. Hoje em dia, ela já está dentro do TrueHead. Se você procurar por manutenção dentro do TrueHead, você vai achar essas provinhas. Mesmo não tendo, você consegue fazer e ter uma noção do como seria uma renovação. Ficou muito mais fácil, muito mais objetivo, na verdade. Em alguns pontos, eu acabo achando que elas são bem rasas, são bem superficiais mesmo. Elas não são afundos, mas a ideia, acho que a ideia deles é forçar você a ler o Release Note, a ver quais são as novidades, e te mostrar um pouco do que está vindo por novo ali. Eu acho que para quem tem uma certificação, é sempre bom você olhar o Release Note. Se você jogar no Salesforce Release Note, você vai chegar em uma página que tem exatamente tudo, tudo, tudo que está sendo lançado em cada versão. De todas as novidades. De todas as novidades, exatamente. Inclusive, galera, o canal essa semana começou uma sessão só de release de CRM, então acompanha o canal, vocês vão ver coisa nova por aí. eu mesmo assisti um videozinho e aprendi coisa nova lá, então recomendo... Isso aí me surpreendeu, você não sabia, hein? Tá bom. Recomendo que todos assistam. Bom, pessoal, então fica aqui um convite para quem ainda não se inscreveu nos webinários e acessarem. O Artur compartilhou o link aí, a última mensagem. Vai iniciar no dia 10, então até lá as inscrições estão abertas. E a gente se vê amanhã, nesse mesmo horário, às 9h41. Quero agradecer ao Guilherme por esse tempo aí do nosso pós-papo. Extrapolou um pouquinho... É um prazer. Extrapolou um pouquinho do nosso tempo aqui, mas eu acho que vale a pena quando a gente está com um convidado aqui, estender um pouco mais, até mesmo porque o conteúdo, falando um pouco de conteúdo de certificação, ele é um pouco maçante, né? É até difícil, a gente tinha até mais conteúdos que a gente gostaria de passar aqui, mas eu acho que a gente separou e eu acho que vale só uma outra live falando disso, né? Um pouquinho de, por exemplo, como se preparar para uma certificação, como eu me preparo, como o Guilherme se prepara, são coisas que... Essa troca de experiência, né? Sim, futuramente separar e fazer uma live só para isso. Então, peço para quem chegou até aqui, aqui embaixo tem um violapinho, manda para o seu amigo que está querendo aprender Salesforce, fala para ele do webinário e a gente se vê amanhã às 9h41. Obrigado, pessoal. Eu vou estar aqui assistindo. Obrigado, gente. Até mais. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.